Como criar um déficit para acompanhamento de tempo médio diário utilizando o Excel? Então vamos criar esse modelo que você está visualizando, onde eu vou acompanhar via gráfico o tempo médio diário das trocas de equipamento. Então vamos poder mudar de mês e observe, eu estou no mês de janeiro, tenho os dados dos 31 dias aqui no gráfico. Ao mudar de fevereiro, observe que carregou até o dia 29, já que esse ano é bissexto. Se eu mudar para um mês de 30 dias, repara, vai carregar os dados de acordo com a quantidade de dias. Então o gráfico está muito dinâmico, está bem interessante e eu tenho certeza que vai agregar muito ao seu conhecimento. Então se já gostou do tema da aula de hoje, já deixa o seu gostei e fica comigo até o final. Se você está montando um pequeno negócio e precisa de uma planilha para administrar o seu negócio, se você está precisando de um profissional que desenvolva planilhas e que te passe um orçamento sem compromisso gratuito, entre em contato com o desenvolvedor Felipe. Ele é parceiro do nosso canal, ele já trabalha conosco fazendo planilhas e eu o recomendo porque eu já conheço o seu trabalho. Chama ele aqui no WhatsApp. Vamos entender o objetivo do vídeo de hoje. Então aqui é a planilha com a qual eu vou fazer a montagem da extração de dados e vamos extrair esses dados da planilha 2. Então nessa planilha 2 eu tenho a coluna com as datas, as datas diárias de execução do serviço. Eu tenho a coluna que tem a quantidade de serviço realizado, eu tenho a coluna que tem a duração do serviço e eu tenho a coluna que tem o mês caso eu precise. Então vamos aqui. Para que eu possa fazer essa extração de dados, eu vou utilizar esse intervalo auxiliar e esse outro. Então assim, como é que eu crio uma lista no Excel? Tem várias formas. Então, uma delas, basta selecionar o intervalo, vir aqui na caixa de nome e renomear. Então vamos chamar, por exemplo, esse intervalo de meses. Vou dar um Enter. Se eu selecionar agora aqui na caixa de nomes meses, repare que o Excel reconhece que esse intervalo agora são os mesmos. Para que eu possa fazer aquela lista, né, suspensa, é bem simples, basta eu vir aqui na guia dados, validação de dados, vou mudar de qualquer valor para lista. Aqui em fonte, eu vou pressionar a tecla F3 que é o atalho, ele vai me sugerir o nome das minhas listas, né, o nome dos meus intervalos nomeados. Então tá aqui, ó, meses, dou um OK e dou um OK. Então aqui eu já tenho, ó, uma lista suspensa. Eu fiz de forma estática, porque você há de concordar comigo que os meses não mudam, né, são 12 meses, sempre vai ser janeiro, fevereiro até dezembro. O que vai mudar são a quantidade de dias. Lembre-se que a gente tem um mês bissexto, né, a cada 4 anos tem, o mês de fevereiro tem 29 dias. Então, e também tem a questão de ter mais dias ou menos dias lá no intervalo do gráfico, né. Então aí vai ser de forma dinâmica o que a gente vai fazer. Já para o anos, eu poderia aqui inserir uma quantidade de anos que eu entendesse que eu vou precisar, mas eu vou fazer de uma forma dinâmica. Vou utilizar apenas dois anos e se eu precisar de mais anos, eu vou inserir aqui abaixo e ele sempre vai aparecer em uma lista suspensa de forma dinâmica. Como é que eu faço isso? Eu vou utilizar uma sala qualquer aqui para que eu crie a fórmula juntamente com você. E aí, daqui fica mais fácil porque, ó, porque o Excel vai me sugerir os parâmetros. Se eu fizer diretamente lá na guia fórmulas, através de um intervalo nomeado, ele não vai me auxiliar nos parâmetros e talvez fique difícil você entender o porquê que eu vou ter que passar tais informações. Então, vamos lá. Aqui eu estou utilizando a função desloc, onde ela me pede aqui uma referência. A referência é a partir de qual célula ela vai buscar a informação. Então, ela vai a partir da primeira célula abaixo do cabeçalho. Eu vou travar esse intervalo, pressionando o F4, ponto e vírgula, e eu vou passar o Lins e o Calls. O Lins vai ser zero, ponto e vírgula. O Calls também vai ser zero, ponto e vírgula. A altura. Qual é a altura da minha lista suspensa? Bom, eu não sei quantos itens vão ter dentro dessa lista. Então, vamos fazer de uma forma dinâmica. Eu vou utilizar a função conte.valores, aonde ela vai contar os valores de um determinado intervalo. Então, eu vou selecionar a coluna por inteiro, a coluna AB por inteiro. Repara, o Excel pega AB, dois pontos, AB. Então, o Excel está interpretando que ele vai pegar a coluna por inteiro. Observe que eu vou travar pressionando o F4. E aqui eu fecho o parênteses, conte.valores. E para que eu venha subtrair o ano, que é o cabeçalho, eu vou colocar aqui no menos um. Ponto e vírgula. E a minha largura? A minha largura, obviamente, vai ser de um. A minha lista só tem uma coluna, né? Então, a largura vai ser de um. Eu posso dar aqui um Enter. Repare, o Excel retornou aqui 2024, 2025. Eu estou utilizando aqui a versão do Office 365. Então, ele já faz o cálculo na fórmula e já traz as informações. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Se eu inserir aqui 2026, repara o que acontece. O Excel aparece aqui em 2026. Se eu inserir aqui em 2027, ele também... Perdão. Se eu inserir 2027 aqui, ele também vai trazer aqui na lista. Então, esse é o conceito. Eu fiz nessa célula apenas para que você pudesse ver os parâmetros. Então, eu vou recortar isso aqui, Ctrl-X. Não preciso utilizar essa célula. E eu vou usar aqui do lado, do mês. Então, aqui na célula 1, o que eu faço? Vou aqui na guia dados. Perdão. Vou aqui na guia fórmulas. Gerenciador de nomes. Clico em novo. E como eu disse a você, eu poderia fazer diretamente aqui. Só que, infelizmente, se eu fizer isso aqui, igual a função desloc, abro parênteses, o Excel não me auxilia com os parâmetros. Então, fica mais fácil a gente fazer diretamente na célula. E depois, copiar a fórmula e colar aqui. Então, vamos renomear esse intervalo. Eu vou chamar ele de ano. Posso dar aqui um OK. E fecho. Então, agora é bem simples. Eu vou aqui na guia dados. Validação de dados. Vou mudar de qualquer valor para lista. Aqui, em fonte, eu vou pressionar a tecla F3. Ele vai me sugerir aqui os intervalos. Vou selecionar o ano. Dou um OK. E dou um OK novamente. Então, se eu selecionar aqui o ano, 2024, 2025 e 2027. Se eu apagar o 27, repare. Ele apaga e não deixa uma linha em branco. Como também, ele não está deixando linhas em branco a mais. Ele deixa só exatamente a quantidade que eu tenho. E repare que ele está desconsiderando o cabeçalho. Até aí, OK. Então, vou selecionar aqui o mês de janeiro e 2024. Como é que a gente vai fazer para aparecer as datas de forma dinâmica? Aqui, eu vou utilizar fórmulas combinadas. A fórmula sequência, a fórmula dia e a fórmula fim mês. A fórmula sequência, se não me falha a memória, a partir da versão do Office 2016 em diante, ela já está disponível. Como eu disse, eu estou utilizando aqui o Office 365. Então, vou utilizar aqui a fórmula sequência. Repare. Sequência. Aí, ela vai me pedir linhas, colunas, início e final. Parece complexo, né? Mas vamos tentar deixar ela fácil. Então, primeira coisa. Eu vou passar aqui o parâmetro dia. O dia, ele vai me pedir num sério. Ou seja, ele vai me pedir uma célula. Para que ele possa repassar o tipo. Então, observe que eu não tenho dia aqui ainda. Então, eu vou utilizar o argumento, mas uma outra fórmula combinada. O fim mês. O fim mês, ela vai me pedir data inicial e meses. Então, o que eu vou fazer aqui a jogada? Eu vou selecionar essa célula que tem o mês. Repare que eu vou concatenar. Então, ao fazer isso, eu não estou mudando de parâmetro. Eu ainda estou no dado inicial. Concatenando com essa célula que tem o ano. Agora sim, eu vou mudar de parâmetro. Eu vou colocar ponto e vírgula e avancei para meses. Eu vou colocar o número zero. Ou seja, eu não estou querendo aumentar o mês. Fecho o parêntese do fim mês ou parêntese do dia. E vou fechar o parêntese da sequência. Ao dar o enter, repare que ele retornou aqui o número de dias do mês de janeiro. Observe. De 1 a 31. Ao mudarmos aqui para fevereiro, repare que ele mudou de 1 a 29. Lembrando que esse ano é o ano bissexto. Então, por isso que retornou até o número 29. Ao mudarmos para 2025, vai retornar só até 28. Bem interessante, né? Se eu só assinar um mês com 30 dias, abril, retornam só até 30 dias. Então, já está ganhando corpo aqui as informações lá para o nosso gráfico. Ah, Gledis, por que não retornou o mês e o ano? Porque a fórmula ainda não está concluída. Então, eu vou apagar esse último parêntese para dar continuidade. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Então, eu avancei aqui para o próximo parâmetro. Então, aqui eu vou passar a fórmula fim mês. Ela vai me pedir a data inicial e o mês novamente. Então, vou selecionar novamente essa sessão que tem o nome do mês. Concateno com o ano. Ponto e vírgula. Observe que aqui eu vou inserir o menos 1. Fecho aqui o parêntese. E para que eu possa mudar de dia, eu vou acrescentar aqui o mais 1. E fecho aqui o parêntese da função sequência. Ah, dá um enter. Repara, retornou esses números. Lembrando que datas nada mais é do que números. Então, eu creio que funcionou. Basta selecionar o intervalo. Clico no botão direito. Vou na opção formatar células. E vamos selecionar aqui como data. Aqui já me sugere como é que vai aparecer a informação. E vou dar um OK. E está aí feito o intervalo. Eu acabei não renomeando o último dia, né? Então, deixa eu só aplicar a formatação também para essa data aqui abaixo que não carregou. Até porque eu solucinei um mês de 30 dias. Então, vamos mudar aqui para um mês de 31 só para ver como é que fica. janeiro. Perfeito. Agora, vamos fazer o seguinte. Como é que eu vou somar a quantidade de horas de acordo com o dia? É bem simples. Se eu só tenho um parâmetro, eu vou utilizar o soma C. Então, como é que eu faço? Igual a soma C. Ele vai me pedir o intervalo, o critério e o intervalo da soma. O intervalo é a coluna onde eu vou procurar o critério. Então, vamos lá na nossa base de dados. A coluna que eu tenho, o período, que é as datas diárias, é a minha coluna. Eu vou travar, pressionando o F4, selecionando o intervalo, ponto e vírgula, o critério. O critério é o que eu vou procurar no intervalo. Então, se eu passei um período com datas, eu vou procurar, obviamente, uma data nele. Então, o critério é essa célula aqui. Um detalhe interessante, eu vou arrastar depois essa fórmula para o lado e também vou arrastar para baixo. Se eu travar ela, fazendo dessa forma, pressionando o F4, quando eu arrastar tanto para o lado como para baixo, eu vou ficar preso nessa referência. E não é isso que eu quero. Eu quero que ela seja dinâmica. Eu quero fazer apenas uma fórmula para todas as células. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar esse cifrão do meio, entre o A e o 3, porque quando eu arrastar para o lado, eu quero que a referência, que é a célula A3, permaneça. Porém, quando eu arrastar para baixo, eu quero que ele mude de A3 para A4, depois A5 e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Ponto e vírgula. E o intervalo da soma? O intervalo da soma é a planilha 2, aqui, a minha coluna H, que é a coluna que tem as horas. Novamente, eu vou travar. Lembrando que se eu não travar, quando eu arrastar para o lado, eu vou perder a referência da coluna H. Então, a gente trava. Fecho parênteses e dou um Enter. Repare que eu estou no número 0. Vamos formatar ele com o formato de horas, acima de 24 horas. Então, eu seleciono a cela, clico no botão direito, vou na opção formatar celas, vou selecionar a opção hora, e eu vou escolher esse padrão aqui, que é o padrão de 24 horas. Então, ok. Aqui, provavelmente não teve nenhuma hora referente a esse período. Duplo clique aqui na alça, e ele já me mostra aqui, a quantidade de horas. Repare, tem períodos que tem horas acumuladas. Esse monte de zero aqui, caso tenha impacto no nosso gráfico, depois a gente faz uma formatação para ocultar. Ou aqui, ocultar diretamente no gráfico. A quantidade de serviços. Como eu disse, eu criei uma única forma para tudo. Então, eu vou arrastar para o lado. Aqui ele está no formato de hora. Então, eu vou formatar aqui no formato de número inteiro. Então, eu seleciono a cela, formato as celas, vou na opção número, vou tirar as casas decimais e dou um ok. E tem um detalhe interessante. Como eu arrastei a fórmula da cela do lado, repare que vem exatamente o mesmo cálculo. Só que eu não quero que retorne aqui a quantidade de horas. Mas eu quero que retorne o quê? A quantidade de serviços. A quantidade de serviços está na minha coluna F e não na coluna H, como está lá na fórmula. Então, eu vou mudar de H, que é essa coluna atualmente, para a coluna F lá na fórmula. Então, vamos lá. Observe, eu vou mudar aqui de H para F. Posso dar um Enter. Não retornou nada, porque já que não tem horas acumuladas, também não teve quantidade de serviços. horas realizadas nessa data. Duplo clique na alça e repare, eu já trouxe aí a quantidade de serviços. Bom, no meu gráfico, eu não quero retornar o total de horas por dia. Eu quero retornar a média de horas diárias. Então, para que eu possa calcular a minha média, é bem simples. Basta eu pegar a quantidade de horas do dia e dividir pela quantidade de serviços. Então, vou pegar aqui a quantidade de horas e divido por a quantidade de serviços. Dou um Enter. Observe que deu um erro, porque se eu tentar dividir pelo número zero, vai dar esse tipo de erro. Já a gente corre. Duplo clique na alça. Repare que eu fiz cálculos aqui. Retornou aonde tinha valores. Se você reparar aonde está com zero, é onde está dando erro. Vamos ajustar. Mas, primeiro, eu vou só formatar esse aqui no formato de hora. Solução do intervalo. Formatar as células. Vou selecionar aqui a opção hora. E vou selecionar a opção aqui acima de 24 horas. E dou um OK. Então, para dribblar esse tipo de erro, a gente vai utilizar uma fórmula C. Então, C. Aonde eu vou fazer um teste lógico. Eu vou verificar, por exemplo, se o conteúdo, tanto faz, eu vou verificar a célula C ou a célula B. Tanto faz. Vamos pegar, por exemplo, a célula B. Vou pegar aqui a B3. Eu vou verificar aqui se a B3, se ela é igual a zero. Se ela for igual a zero, ponto e vírgula, eu quero que ela deixe o conteúdo dessa célula, que eu estou criando a fórmula, vazio. Caso não, aí você faz a divisão para mim. Você pega o conteúdo de B3 e divide por C3. E fecha aqui o parênteses. E posso dar um ENTER. Repara que deixou em branco, porque o conteúdo que está aqui é zero. Duplo clique na alça e está aí. Corrigido o problema. A minha meta, eu tenho uma meta de 15 minutos diária. Então, isso aqui foi passado pelo meu gestor. Então, eu vou passar aqui. 0, 0, 15 e 0, 0. Essa é a minha meta. Eu vou colocar a meta aqui para todos os dias. É uma meta fixa. E o cálculo aqui, na meta e acima da meta, é um tema para um próximo vídeo. Então, vamos agora partir para a parte gráfica. Deixa eu só salvar o que fizemos até aqui. Então, como é que a gente vai inserir aqui o gráfico? Eu vou clicar aqui no inserir. Vou clicar nesse gráfico. Eu não selecionei dado algum. Então, provavelmente o gráfico vai ficar em branco. Eu escolhi esse formato aqui. Então, está aqui o gráfico. Como eu disse, eu não solicito nenhum dado. Por isso, ele está dessa forma. Clico com o botão direito sobre ele. Vou na opção selecionar dados. Adicionar. Aqui nessa primeira barra, eu vou informar o nome da série. Então, o nome da minha série vai ser aqui a minha média. Já em valores, observe que eu vou apagar esse texto padrão. E vou selecionar aqui a minha média. Vou pegar até a última data. Observe o formato que ele ficou aqui. E vou dar aqui um OK. Por que ele ficou esses números debaixo da barra? Observe que ele está pegando o total de intervalos. No caso, eu quero que apareça as datas abaixo das barras. Então, eu vou clicar no editar. E vou selecionar o período com as datas. E vou dar um OK. E vou dar um OK novamente. Deixa eu só aumentar aqui a área do gráfico. Como eu não vou trabalhar mais com a base de dados, então, não tem problema eu colocar o gráfico por enquanto em cima dela. Então, está aqui o meu período. Observe que as datas, como elas estão longas, não ficou muito interessante dessa forma. A gente pode fazer aqui uma formatação nesse intervalo. Então, vamos fazer uma formatação aqui. Eu posso reduzir. Caso eu queira só ver o dia, ao invés do dia, mês e ano, eu posso fazer. Se eu quiser só o dia com mês abreviado, aí é questão de você avaliar. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar, por exemplo, só o dia. Só para ver como é que fica. Se eu colocar só o dia, como eu faço? Desselação de intervalo. Vou na opção formatar as células. Eu vou sair aqui do formato de data para personalizado. Observe aqui o formato que ele está me sugerindo. Eu já tinha feito um teste antes, então, por isso que ele trouxe esse texto pré-definido. Aqui ele está trazendo o dia, mês e ano. No caso, eu quero só o dia, eu deixo só a letra D. O D duas vezes. Observe. E dou um OK. Repara, ele vai trazer só o número dos dias. Caso você queira, com um mês, mesma situação, formatar as células. Do lado do D, você pode colocar uma barrinha e colocar, por exemplo, um M, dois M, vai aparecer o número do mês. Três M vai aparecer o mês abreviado. E quatro M vai aparecer o nome do mês completo. Como eu já tenho o nome do mês aqui no título do gráfico, vai ficar, então fica arredondante essa informação. Então, eu vou deixar apenas o dia. Deixa eu apagar só essa barrinha a mais. E vou deixar apenas o número do dia. Então, o que eu vou fazer aqui? Para que eu possa incluir aqui a linha média, da minha meta, no caso, eu posso selecionar aqui o intervalo, jogar aqui em cima do gráfico, vamos ver se ele vai reconhecer. Aparentemente, ele reconheceu. A minha meta está em laranja. Se você observar, é esse valor que está fixo. Está contínuo. O que a gente vai fazer aqui é só mudar o formato de gráfico. Clico sobre qualquer uma das barras. Agora eu vou na opção alterar tipo de gráfico da série. Observe que os dois estão como barras, colunas agrupadas. Aqui, a barrinha laranja, que é a minha meta. Eu vou mudar para a linha. Observe como ela já ficou aqui. Posso dar um OK. Então, já está aí a minha meta. Esse espaçamento entre as barras, a gente pode, obviamente, corrigir. Clico sobre qualquer uma das barras. Vou na opção formatar série de dados. Observe que nessa última opção, eu tenho aqui a sobreposição das séries e largura do espaçamento. A largura do espaçamento é entre uma barra e outra. E a sobreposição, eu não estou trabalhando com duas barras aqui de diferentes cores, mas basicamente, eu sobrepor uma a outra. Largura do espaçamento, vamos testar aqui, tá? Vamos colocar, por exemplo, como eu vou colocar valores provavelmente dentro da barra, é interessante que eu deixe um valor mais perto de zero. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 50. Observe como é que ficou aqui. Observe que a gente aumentou bastante a largura das barrinhas. A sobreposição, eu não vou mexer, ó. Vamos fazer só um teste aqui, ó. Estava menos 27. Se eu colocar um zero, vamos ver o que acontece, ó. Não vai impactar em nada, como eu estou trabalhando apenas com o gráfico, com a barra, não mudou nada. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar essa linha aqui, que está contínua, a gente pode melhorar ela. Aí é gosto, pessoal. Tipo de composição, deixa eu ver se é aqui, não é aqui, ó. Tipo de traço, ó. Observe, eu posso escolher, por exemplo, ó, esse padrão aqui. Observe, ó. Eu posso escolher esse outro, que é o que eu vou estar utilizando no vídeo de hoje, ó. Repare, ó. Ou você pode deixar no formato contínuo, né? Aí é gosto pessoal. Então, aqui no balde de tintas, eu vou mudar de cor laranja, eu vou colocar um roxo. Eu não vou colocar uma corzinha vermelha, que eu acho até interessante, porque a minha barrinha em vermelho já vai representar que eu estou acima da minha meta. Então, para não confundir, eu vou deixar aqui a minha linha, a corzinha roxa. Para que eu possa colocar os valores, vou clicar sobre qualquer uma das barras, opção adicionar rótulo de dados, observe aqui os valores, como eu havia dito, ó. Os zeros aqui estão aparecendo, onde não tem valor, eu não quero que aparecesse zero, tá? Então, eu posso clicar sobre qualquer um deles, clico no botão direito, venho na opção formatar rótulo de dados, eu vou aqui na opção número, observe que eu vou mudar aqui de categoria, ó, de geral para personalizado. Esse é o formato de hora, que está nesse momento. E o que eu vou fazer aqui, ó, observe, ó. Aqui já tem o formato que eu havia criado em vídeos passados, mas eu posso fazer do zero juntamente com você, ó. Basta eu colocar aqui uma chave, ó, igual a zero, fecho com chave, aspas duplas, aspas duplas, ponto e vírgula. Vou clicar em adicionar, e repare que sumiu aquele monte de zero, ó. Deixou só, não tem valor, isso daqui é a máscara que eu utilizei, ó. Então, essa foi a máscara que eu estou utilizando. Essa daqui já vem pré-definida, e essa foi a que criamos junto, ó. Então, eu posso fechar aqui. Se eu quiser exibir aqui, o quanto isso aqui representa, né, eu clico sobre a barra, eu clico no botão direito, vendo a opção adicionar rótulo de dados. Infelizmente, o Excel vai fazer isso daqui, ó, ele vai colocar um valor para todas as barrinhas. Eu mostrei no vídeo passado, infelizmente aqui, eu tenho que clicar individualmente em cada uma das barrinhas, ó, e ir apagando manualmente, e eu deixo apenas o valor na última barrinha, certo? Aqui na última barrinha, ó, observe, ó. Se eu assinei essa, vou mudar aqui, por exemplo, para amarelo, deixar ele destacado, e vou dar um negrito, ó. As demais, eu vou clicar, ó, a primeira vez que eu clico, eu vou selecionar tudo, e quando eu clico pela segunda vez, eu seleciono individualmente o valor. E aí eu vou apagando. Mas, você pode aí, observe, ó, a primeira vez que eu clico, seleciona tudo. Se eu clicar uma segunda vez, aí ele seleciona individualmente, ó. Aí vai apagando, tá? Para o vídeo não ficar tão longo, eu não vou fazer isso juntamente com você. Tenho certeza que você já entendeu a lógica. Ou você pode adicionar aqui uma caixa de texto, se você preferir. E aí você faz a formatação que você desejar. E aqui, vamos só inserir um título no gráfico, né? Vou clicar nesse mais. Título do gráfico. Aqui é bem simples. Eu posso clicar aqui sobre essa barra. Vou digitar aqui igual, na barra de formas, e clicar sobre o conteúdo da célula. Vou dar um enter. E ele mudou aqui, ó. Então, vamos ver se vai funcionar aqui o nosso gráfico dinâmico, né? Vamos mudar aqui o período, ó. De janeiro para fevereiro, ó. Repare. Vai mudar, ó. Esse carinha acabou vindo. Eu fiz até um teste antes. Se eu fizer isso aqui, ó. Arrastar apenas a primeira vez. Eu vou fazer isso, tá? Observe, ó. Vou mudar novamente os meses, ó. Ele não vai sair mais da posição dele, ó. Repare, ó. Por alguns motivos, só no mês de fevereiro, ele aconteceu isso, ó. Então, tá bem interessante, ó. O que é mais interessante aqui, eu não tenho dados a partir de junho, tá? O que é mais interessante aqui no gráfico, ele não retorna dias a mais. Ou seja, você tá no mês de fevereiro, aí retorna. E quando é desse mês, não é bissexto, né? Não retorna dia 29, 30, 31, ou dia 1º, dia 2, ou dia 3 do mês seguinte. Então, tá multidinâmico, isso aqui é a parte mais interessante do gráfico, ó. Observe, ó. Se um mês é de 31, ele vai retornar os 30 dias. Se um mês é apenas de 29, se o ano for bissexto, retorna 29. E assim sucessivamente, tá? O objetivo do vídeo de hoje foi concluído. Para que eu possa fazer um segundo vídeo, aonde a gente vai personalizar mais ainda esse gráfico, eu conto com o seu gostei. Se você quiser receber esse arquivo concluído, deixa aqui nos comentários o seu e-mail. e se você fez isso até 24 horas da oportunidade do vídeo, com certeza eu vou estar mandando o arquivo completo da aula de hoje para o seu e-mail, para que você possa praticar e até acompanhar o próximo vídeo com um arquivo auxiliar. Quem é apoiador do canal, já tem acesso ao arquivo concluído dos vídeos. Se quiser ser um apoiador, tem aqui no rodapé do vídeo o link de como ser um apoiador do canal. Então, lhe convido, caso ainda não seja inscrito, a gente está se inscrevendo agora em nosso canal. Já somos mais de 46.175 inscritos. E tem um detalhe interessante, tá gente? Os vídeos relacionados a esse tipo de gráfico que eu estou criando, está salvo aqui, ó. Basta você ir no canal, aqui na seção playlist, repare. E está bem aqui, ó. Se você clicar nesse linkzinho aqui, ó. Vê playlist completa, ó. Ele vai mostrar na sequência das postagens, tá? Eu criei um vídeo individualmente, como criar as datas dinâmicas. Um, como criar os cartões com formatação. Outro, criar ícones nos cartões. E aí, criamos mais dois tipos de gráficos. Então, eu vou colocar tudo na sequência. E quem sabe, a gente faz tudo isso em um único vídeo depois. Vai depender muito aí do seu comentário e do seu like, para eu saber se você tem interesse, tá? Então, me ajuda aí deixando o seu like, que eu vou entender que você quer que eu faça esse projeto do início até o final. Então, até o próximo vídeo. E conte com o seu like e até lá.